Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, eu vou te mostrar como fazer essa linda bolsinha em formato de flor. É uma peça muito fácil de fazer, muito rápida, que você vai gastar poucos materiais, não precisa estruturar essa peça. Então, só por isso, você já ganha muito tempo pra fazer uma peça igual a essa. Ela pode ser utilizada pra guardar os seus pertences ou mesmo como embalagem de presente. Veja só que peça mais linda! E ela é super fácil de fazer. Veja bem essa amarelinha em formato de flor também, com essa estampa de girassol. Que coisa mais linda! Ela fechadinha, fica dessa forma. Fica uma florzinha mesmo na parte de cima. E possui essa alcinha pra você carregar, pra pendurar ela em alguma coisa. Veja bem. Há uma pequena diferença entre essas duas que eu vou te mostrar durante o vídeo. Quem aí já conseguiu ver qual que é a diferença entre elas, já me fala aí nos comentários. Essa peça, ela é muito linda. Ela não é um projeto meu. Ela é um projeto do Seeming Times. Mas, porém, eu adaptei e fiz ela em outras medidas e de outra forma também. Eu espero que você goste do nosso passo a passo. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já clica no botãozinho de se inscrever e ative todas as notificações. Porque aqui no canal tem vídeo novo todos os dias. E você não vai ficar de fora de nenhuma aula nova, não é mesmo? Agora, vem comigo e vamos ao passo a passo de hoje. Pra fazer a nossa bolsa flor, nós vamos precisar de poucos materiais. Aqui, o meu tecido principal, ele mede 20 centímetros de largura por 30 de altura. Eu cortei ele duas vezes aqui no meu tecido principal. Não está estruturado, não precisa estruturar. E duas vezes no meu tecido de forro. Estou utilizando tricoline nas duas peças. Pra alcinha, eu cortei a medida de 5 centímetros por 20. Tá certo? Aqui, 5 centímetros por 20 pra nossa alcinha. Pra começar, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar aqui no meu tecido principal. As margens de costura. Eu vou fazer com a margem de 1 centímetro. Vou marcar aqui 1 centímetro e vou riscar nele todo. Aqui eu vou riscar de caneta pra dar pra você ver aí do outro lado. Isso daqui eu vou fazer em uma parte no meu tecido principal e uma parte no meu tecido de forro. Essa bolsinha, ela é muito fácil de fazer, rápida. Você vai fazer várias aí no seu ateliê também. Riscada essa parte. Vou riscar aqui também a minha caixinha de leite. A caixinha de leite dela vai ter 3 centímetros. Pra quem tem essa régua, essa é aquela que a gente fez naquela aula, onde eu ensinei a fazer a régua caixa de leite de canto arredondado. Vou fazer com a medida de 3 por 3. Essa aqui eu vou pegar aqui no cantinho mesmo do tecido, antes da costura. Depois da costura aqui, olha, se você for medir ela depois, vai ficar com 2 por 2. Estou pegando aqui no finalzinho do tecido. Eu vou começar fazendo o arredondado da nossa florzinha das pétalas. O que eu fiz? Eu cortei aqui no papel a medida de 5 de altura por 18 de largura. Vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar ele ao meio. Esse saquinho é muito fácil de fazer, ele fica lindo. E eu vou dobrar ao meio novamente. Vai ser dobrado ao meio duas vezes. Dessa forma. Vou utilizar aqui, eu sempre deixo guardado um cone de linha vazio. Ele é sempre muito útil nessas horas, de usar ele como molde. E ele vai servir de molde pra fazer o arredondado, veja bem. Aqui, olha. Deixa eu chegar pra cá pra dar pra você ver. Eu vou encostar ele na parte de cima. Deixa ele bem encostando na parte de cima. E nas laterais. Dessa forma. O mais centralizado possível. Tá certo? E aqui, você vai riscar em volta dele na parte de cima. Vou riscar ele aqui em volta. Risquei dessa forma. E vou recortar aqui. Esse daqui será o meu molde para o arredondado. Ficou dessa forma. E essa parte aqui do molde arredondado que nós fizemos, nós dobramos o papel ao meio. Depois, dobrei ao meio de novo. Coloquei aqui meu cone de linha na parte de cima. Cortei. E olha, ficou nessa medida. E olha, eu vou encostar ele aqui nessa margem de costura. Vou alfinetar ele pra não sair fora, porque fica mais fácil. Pra não perder a marcação. Eu vou riscar bem no lugar. Aqui do molde mesmo. Dessa forma. Isso daqui eu vou fazer em um tecido principal e a mesma coisa em um tecido de fogo também. Eu já vou fazer a minha alça. Eu vou dobrar ela ao meio. E dobrar o meio novamente. Vou abrir e dobrar o meio novamente. E aqui eu vou dobrar e vou passar a costura de um lado e do outro. Alcinha pronta. Vou pegar um tecido. Aqui eu vou pegar o meio. Vou dobrar ele aqui ao meio. Vou medir 13 centímetros. Vou colocar um alfinete pra marcar aqui desse lado. Aqui tá marcado o meio, né? Com meus 13 centímetros. Eu vou pegar a minha alcinha que eu fiz agora. Vou juntar ela dessa forma. E pegar ela aqui pra baixo. Eu vou virar pra baixo. Encostando aqui nessa marcação onde eu fiz. Depois eu vou achar meu alfinete. Vou pegar aqui um dedinho de nada, né? Peguei desse lado. Agora eu vou virar ela pra cima pra rebater a costura. Prendendo ela dessa forma. Vou dar mais um retrocesso pra garantir que ela fica bem preso. Fica presa assim. Vou reservar aqui antes de pegar aqui do outro lado. Eu já vou colocar a minha etiqueta. Eu vou marcar o meio da nossa peça. Vou descer aqui nela 15 centímetros. Nesses 15 centímetros eu vou colocar a etiqueta abaixo dele. E vou costurar aqui em volta. Se você ainda não tem sua etiqueta, eu te indico a aplicar etiquetas e recortes. Eles vendem pra todo o Brasil e tem um preço excelente. Faz a montagem da arte, faz o tempo. Vai super a pena. Dessa forma. Eu vou posicionar frente com frente. E que olha, no final dessa marcação aqui, desse meu molde, eu vou deixar marcado o lugar onde eu vou costurar. Onde vai passar o nosso cordãozinho. E vou descer aqui, ó, um centímetro e meio também. Que só vai vir até aqui, a nossa costura. Esse espaço aqui é onde vai passar o nosso cordão. Agora eu vou recortar aqui a minha caixinha de leite. Dos dois lados. E vou costurar em volta dela. Vou colocar aqui. E aqui eu vou costurar só até essa parte onde eu risquei. Onde começa o risco. Veja bem. Até onde que eu costurei, né? Até aqui. E aqui eu já vou cortar nessa marcação de caneta que eu fiz. Nessa parte aqui de cima. E aqui eu vou cortar. Ficou dessa forma. Vou reservar isso aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa no forno. Porém, no forno eu vou deixar uma parte aberta pra poder desfilar. E aí Agora eu vou abrir e fazer as caixinhas de leite. Vamos fazer a caixinha de leite também. Vamos fazer a caixinha de leite também. aqui eu vou fazer as caixinhas de leite. Vamos fazer a caixinha de leite também. Vamos fazer a caixinha de leite. Vamos fazer a caixinha de leite e com a caixinha de leite. Vamos fazer a caixinha de leite. Então, a gente vai passar o nosso cordão. Vou desvirar o lado. E vou encaixar, vou vestir dessa forma. Vou juntar aqui, olha, vou unir costura com costura, deixar elas abertas, vou encontrar. Vou deixar elas alfinetadas, que é mais fácil, pra não sair do lugar, pra não escolher a costura. Vou abrir as costuras das laterais. Vamos lá. Pronto, estou costurada essa parte. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir dar uns piques nessa parte, na esquina aqui, na parte mais fundinha, até bem próximo da minha costura. Em todas essas partes. Aproximar bem pra você ver até onde que eu vou com o corte. Aqui na parte da costura também. Eu vou até bem próximo lá da costura, pra cortar. Porque senão depois essa parte fica toda repuxando, não fica um acabamento legal. Então, nessa parte arredondada. Aqui eu vou fazer com essa tesoura de picotar, mas se você não tiver essa tesoura, você pode fazer com a tesoura de corte reto também. Só daqueles piques nessa parte. Feito isso aqui, agora eu vou desvirar. Vou colocar o fogo aqui pra dentro e vou acertar essa parte de cima. Vamos lá. Na hora que a gente acaba de desvirar assim, fica meio estranho, mas é assim mesmo. Parece que ficou só uma pontinha, mas é assim mesmo. O que você faz? Você leva lá no ferro pra passar, pra acertar todas elas antes de você costurar. Você passa pra ajeitar elas bem certinhas pra você costurar. Passa um pesponto aqui agora. Aqui eu já passei ela toda, lá no ferro, e agora eu vou costurar aqui em volta. Ainda não fechei essa parte da lateral, porque nesse caso eu precisar abrir pra dar um pique em alguma parte, né? Que estiver ficando repuxando, ainda está aberto, né? Não preciso desmanchar. Não preciso desmanchar. Pronto, toda costurada essa parte. Agora que eu vou fechar essa abertura. Fecharam bem certinho. E agora eu vou vir aqui nessa parte onde eu deixei aberta, que olha aqui as partes, pra gente passar o nosso cordão. Virei essa parte, que é só você medir. Dessa parte mais estreita pra baixo, são dois centímetros. É só você colocar um alfinete nessa parte aqui, pra não sair do lugar, onde você vai costurando. E agora, conforme eu for costurando, eu vou tirando os alfinetes. Aqui está a abertura, né? Onde vai passar o meu cordão. Aqui eu venho seguindo com um dos alfinetes. Pronto, costurada essa parte. E aqui agora eu vou descer um centímetro e meio aqui dessa costura. Exatamente no lugar onde está a minha abertura. Aqui você pode colocar um alfinete marcando ou pode costurando direto. Prontinho, agora é só passar o cordão. Aqui eu vou utilizar esse cordão pra passar com o tamanho de 55 centímetros. Aqui pra passar eu vou utilizar esse passador de cordão. Dessa forma e vem passando. Lembrando que os dois cordões, cada um tem 55 centímetros. Aqui eu já passo um e já dou um nozinho pra ele não soltar. Aqui eu já passo um e já dou um nozinho pra ele não soltar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, começando com o cordão do lado de lá pra cá. Tchau! 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 E esse foi o resultado do nosso passo a passo, uma bolsinha mais linda. Veja bem como que ela fica linda. Aqui o saquinho que dá pra você guardar de tudo aqui dentro, dá pra você colocar aqui uma peça delicada, uma lingerie, o que for aqui dentro. Maquiagem, puxa e já está fechadinha. O mesmo como embalagem de presente. Veja só que embalagem de presente mais linda. A diferença dessas duas está no tamanho das pétalas. Veja só. As duas têm exatamente a mesma medida, foram cortadas a medida de 20 por 30, caixinha de leite de 3 centímetros também. Porém, a única diferença entre esses dois modelos é no tamanho das pétalas. Essa daqui, quando eu fui fazer, eu medi 2 centímetros, né? Dessa parte aqui, olha, da parte menor pra baixo, eu medi 2 centímetros. E essa daqui eu medi 6 centímetros. Por isso que deu essa diferença. Essa daqui ficou desse tamanho e essa daqui já ficou bem maior. Me fala aí nos comentários qual das duas que você mais gostou, da amarela ou da vermelha? Que eu vou adorar saber a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado do nosso passo a passo de hoje. Se você gostou, já me fala aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrita, já aproveita e se inscreve pra eu te esperar aqui amanhã, às 18 horas e 18 minutos, para mais um passo a passo. Muito obrigada pra você que ficou comigo até aqui no final do vídeo. Um beijo e até amanhã! Um beijo e até amanhã!